Bola com o goleiro, saída precisa. Ainda bem que ele decidiu sair, essa bola era dele mesmo. São mais oito minutos até o final. Boland, Han, Dani Alves, Bender, Han, Bender. Está sobrando o ombro para todo lado. Teve desvio, a arbitragem viu ali, ó. Dani Alves. Ele se esticou todo para cortar o passe. Lennon. A intenção era boa, mas a defesa curtou. Ninguém vai dar combate. E graças ao goleiro ainda temos um jogo, como diria um grande amigo meu. Se a bola entrasse, acho que mataria o jogo. Thiago, foi muito bem o goleiro agora. Ele se esticou todo para cá. Ele se esticou todo. Ele se esticou todo. Ele se esticou todo. É verdade. Obrigado. Obrigado.